A gente retoma falando do movimento nas estradas, neste feriadão, né? Quem aí já tá com as malas prontas? Nessa hora já tá todo mundo, né? Quem vai viajar já tá com quase tudo organizado, vai de carona, vai de ônibus, vai de carro próprio e a polícia, o DPRE, o Departamento Rodoviário Estadual, está com a equipe aí nas rodovias, né? Pra garantir a segurança dos condutores e quem vai trazer pra gente informações agora é a Ana Clara Oliveira, que traz aí como é que vai ser, né? Como é que a polícia tá organizando esse trabalho hoje e nos próximos dias também. Seja bem-vinda de volta, Ana. Obrigada, Ju, isso mesmo, né? Algumas pessoas já estão pegando aí a estrada, né? Pra começar a descansar e mais tarde comemorar a chegada de 2022. E eu vou conversar com o Capitão Abrantes, que ele é subcomandante da 2ª CIPRV aqui de Mossoró. Abrantes, eu queria que você falasse, assim, como é que tá a fiscalização, se já iniciou. Bom dia. Opa, bom dia. Isso, nós já iniciamos a fiscalização, principalmente na cidade de Itibau, né? E a gente sabe que esse final de ano tem um fluxo muito grande de pessoas de Mossoró pra cidade de Itibau. E já estamos com equipes fiscalizando o trânsito lá. Inclusive, já tivemos dois veículos do tipo quadriciclo removido. E os proprietários sabem que não podem utilizar esses veículos não registrados em via pública e insistem nesse erro. E como é que vai... Que tipos, né, de fiscalizações vão ser feitas, Abrão? Pronto, a gente vai estar com a barreira de trânsito itinerante na RN-013, principalmente na entrada de Itibau. Então, temos uma viatura pra fiscalizar as orlas e a outra vai ficar circulando na RN-013 e 014 ali de Itibau e Grossos. Quais orientações você poderia passar, né, pra esses motoristas que vão se deslocar e também os que, como Itibau é a cidade mais movimentada, né, hoje, quem tá lá também, que vai circular, quais orientações você poderia passar, né, pros motoristas? Primeiro, antes de pegar a estrada, verificar o estado de conservação do veículo, óleo, os pneus, que nada que venha a causar problemas de trânsito no veículo que possa causar trânsito, né, na estrada. E bem também como seguir as regras de trânsito, não forçar a ultrapassagem, não dirigir só com a mão, mexendo em celular, prestar atenção às leis de trânsito, se beber, não dirigir. Obrigada pelas informações e você aí de casa, né, vamos tomar cuidado, todas as precauções, né, como a Abrantes falou, pra que a gente possa entrar aí 2022 de forma segura. E você aí de casa, né, um ótimo início de ano, com muita paz, saúde, que a gente possa viver coisas novas e hoje eu encerro minha participação aqui no Jornal da Manhã. Então, desde já, agradeço a companhia, né, pra todo mundo que me acompanhou e também desejo um grande abraço pra todo mundo que tá aí no estúdio. Juliane